given demands to suspend setting members of the parliament and major journalists and moreover we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales we had to pretend that it was due to our rules of service and that was the final straw and we said no fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo a mais um react aqui do nosso canal vamos reagir a mais um vídeo do canal 4x4 já quero deixar os créditos ao canal o assunto não tem jeito tá gente o assunto será por um bom período de tempo por alguns dias aí Elon Musk e ministro Alexandre de Moraes até porque o empresário disse que vai liberar provas em algum momento vamos esperar essas provas e torcer para que não seja um blefe dele com a obra de marketing que ele não esteja usando o Brasil para fazer marketing né não acredito nisso ficaria um pouco feio para ele caso seja isso acho que ele vai sim tá liberando teve deputados que viajaram para fazer denúncia então tá virando tão formando uma grande bola de neve na hora que ela começar a rolar vai acabar engolindo algumas pessoas aí vamos lá assistir esse vídeo junto não adiantou o Elon Musk ressaltou o fato de o ministro do Supremo Cristiano Zanin ter sido advogado pessoal do Lula antes de chegar ao STF indicado pelo petista ele reagiu a uma publicação em que foi mencionado o perfil The Incorrupt perguntou ao empresário se ele tinha conhecimento disso e o Elon Musk como a gente viu aí respondeu o advogado pessoal dele na Suprema Corte consta finalmente né tá todo mundo conhecendo tudo que a gente tem enfrentado nesses anos todos essa aliança como disse nefasta o STF querendo tomar conta de tudo encontrando no PT aí um aliado talvez circunstancial mas agora o mundo inteiro tá sabendo disso e o Barroso é muito espertinho né com seus biquinhos vamos parar com isso que tá ficando ruim pra gente vamos página virada caso encerrado melhor não falar mais disso é a resposta que eu dou pro ministro é página virada uma ova né tá só começando e vai ficar ruim pra eles viu porque eles estão dentro dessa bolha no Brasil com muito poder né mas eles gostam de passear em Nova York até em Miami Key Biscayne eles gostam vai ficar cada vez pior acho que eles vão ter que se contentar com Caracas com Havana talvez Pequim né agora vamos lá Elon Musk retuitando fala da Ludmilla ali em Esgrilo retuitou também uma fala minha ele tá pegando os bolsonaristas segundo nossos blogueiros petistas né que usam esse rótulo de forma pejorativa pra nos diminuir de alguma forma ele tá retuitando os cancelados no Brasil o meu trecho em inglês naquela Space que ele depois até participou a Ana Paula também tava lá a Ana Paula Henkel e tantos outros eu explicando a minha situação das contas todas canceladas por tweets por tweets que são públicos né e a coisa vai em sigilo a investigação eu já cansei de pedir pro Alexandre tornar público tudo que ele tem a meu respeito tudo, tudo, tudo porque seria fantástico então teve 2 milhões de visualizações 30 mil curtidas a coisa tá virando pro desespero não só deles que querem virar rápido a página como dos isentões esse é um parêntese que eu faço curioso né os isentões a turminha oportunista de MBL e companhia eles também estão em polvorosa porque eles estão desesperados como assim o Elon Musk tá tweetando Ludmilla Constantino porque não a gente é o cara que tá falando as coisas certas com as pessoas erradas disse um desses aí do mercado financeiro né que andou comprando os antas então é um negócio realmente impressionante o que tá acontecendo e é o Viçareiro nos enche de esperança de que vamos poder reverter até porque quando eles acusam o golpe dessa forma sentiu né né Galvão sentiu fala aí Tino olha só a linguagem corporal do Alexandre de Moraes é de alguém tenso é de alguém que mexeram no brilho dele ele tá tentando reagir tá tentando mostrar poder mas tá nervoso tá nervoso né então isso tá só começando censura nunca foi instrumento pra impedir mentiras sempre foi instrumento pra calar a verdade né e é a pergunta mais óbvia do mundo que um esquerdista fez o Glenn Greenwood que agora botaram lá o Reinaldo Azevedo pra tentar bater no Glenn Greenwood mas tadinho né na minha opinião o Glenn Greenwood que é de esquerda mastigou e cuspiu os ossinhos do Reinaldo Azevedo porque a incoerência do Reinaldo Azevedo tão vira casaca é uma coisa tão grotesca que ele não consegue realmente sustentar por meio de argumentos mas o Glenn Greenwood disse qual foi me mostrem um regime ou movimento fascista que pregou a liberdade ampla de expressão ou como eles dizem batendo num espantalho né a liberdade absoluta me diga um regime fascista que fez isso não existe agora eu digo vários regimes fascistas comunistas nazistas que pregaram exatamente a censura em nome do bem então eu fecho Lacombe com a troca entre aspas do imitador de focas e do Emerson Grigoletti nosso amigo e advogado Felipe Neto que virou especialista em direito também né vai dar aula pra Ludmilla Ludmilla você vai ter que fazer o curso do Felipe Neto pra poder dar o seu curso se o Brasil deles vingar de vez se há crime disse ele a remoção do conteúdo não é censura quem discorda disso vive em outra realidade o Emerson Grigoletti com toda a paciência do mundo disse o que diz a lei um indique qual crime devidamente fundamentado acho que é pedir demais e dois apenas o conteúdo violador não a conta inteira vai ser de alguma forma retirado o que o Alexandre Moraes criou no Brasil com o aplauso de todos esses aí desde influenciadores petistas até os renomados jornalistas da velha imprensa é a censura prévia é calar o indivíduo o Lula não teve a conta dele suspensa quando estava preso mas eu não posso me comunicar assim como a Ludmilla com os nossos seguidores no Brasil e tem gente que aplaude e finge que é em nome da democracia e da liberdade mas o mundo graças ao Elon Musk está vendo que eles são os verdadeiros fascistas é porque a questão no início em relação ao Twitter Files aos arquivos do Twitter Brasil é exatamente essa as pessoas dizem que o Elon Musk que o Twitter não estava atendendo a decisões judiciais a legislação mas a questão toda é que ordem são essas de censura bom se a gente for ficar só fixo ali na constituição brasileira que garante a liberdade de expressão e restringe proíbe a censura de qualquer espécie de qualquer forma então a questão é essa é tudo sigiloso cadê está dentro da lei esses pedidos de censura claro que não está então prove que está não tem como provar antes de passar para a Ana e para a Lud vamos trazer aqui para a discussão o que está acontecendo no Congresso Nacional porque a atitude do Elon Musk fez com que os partidos de esquerda socialistas comunistas voltassem claro a falar do PL da censura só que o presidente da Câmara o Arthur Lira não quis nem saber e engavetou o projeto Eduardo Gomes que parece que está discutindo um texto no Senado de Inteligência Artificial para ver se a gente consegue num curto espaço neste tempo fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas ideológicas que estão em torno do 2630 ele está fadado a não ir a canto nenhum por mais esforço por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando e por mais esforço que a gente tenha feito nós não tivemos nem tivemos tranquilidade e os líderes deixaram isso bem claro hoje de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara é mas a gente lembra que o Arthur Lira tentou porque tentou da outra vez quando vieram com pedido de urgência para votar o PL da censura ele tentou até a última hora só desistiu quando percebeu que perderia então é aquela história em quem confiar agora a decisão do Lira irritou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e ele falou sobre o assunto numa entrevista coletiva a Câmara tem toda autonomia para decidir da forma como queira decidir só me permito dizer da minha opinião em relação a isso até porque eu votei no projeto em 2020 antes de ser presidente e fosse presidente hoje com um projeto desse no Senado eu faria ser aprovado e buscaria convencer os meus pares da importância dele Ana bom a gente sabia que seria dessa maneira o Supremo o TSE meio que já pegou esse PL da censura e criou leis resoluções que vão ser implementadas já a partir das eleições pelo menos para as eleições municipais deste ano a gente vai ter uma espécie de PL da censura talvez até piorado agora Rodrigo Pacheco Ana a gente sempre fala dele tem que falar eu espero que o povo de Minas Gerais do seu estado perceba que votou era melhor ter tido a Dilma Rousseff Rodrigo Pacheco é um negócio de enlouquecer é porque pelo menos a gente se divertia com a Dilma dava para dar umas boas risadas com os discursos dela agora nem isso nós temos a Dilma engomadinha de terno e gravata que joga o jogo dessa extrema esquerda no Brasil o que me impressiona é que tem gente que acredita ainda no Arthur Lira no dia que o Arthur Lira disse aquilo alguns deputados foram até as redes sociais deputados mais alinhados com a direita foram até as redes sociais e disseram elogiaram a fala do presidente da Câmara Arthur Lira mas no mesmo dia no Oeste Sem Filtro eu disse eu não vou cair nessa que bom que vai ser engavetado mas para mim isso é um jogo ensaiado entre Arthur Lira e alguém se é o TSE se é o Alexandre de Moraes se é o Senado se é o Supremo eu não confio em Arthur Lira e Rodrigo Pacheco fim no dia seguinte a essa declaração do Arthur Lira ora vejam vocês vem o Supremo Tribunal Federal e pegou a pauta e disse que vai discutir a pauta em maio ou seja joguinho ensaiado como nós falamos lá em Minas joguinho ensaiado historinha para boi dormir porque essa de não é um projeto fadado ao fracasso porque é impopular porque não disse com todas as letras assim é um projeto fadado ao fracasso porque ele institucionaliza a censura no Brasil isso é contra a nossa Constituição e o Supremo Tribunal Federal também não pode pegar essa pauta porque isso é uma pauta do Legislativo porque não faz o discurso completo porque é sempre assim Lacombe é esse discurso em cima do muro o tempo todo o brasileiro não aguenta mais essa gente morna que vive em cima do muro roda pratinho para um lado roda pratinho do outro sendo que hoje o brasileiro sabe quem está em cima do muro está do lado esquerdo então esse discurso do Arthur Lira ou qualquer outro discurso do Rodrigo Pacheco para mim nenhum discurso dos dois por mais fantasiados que eles sejam em relação a defesa real da nossa Constituição eu particularmente não acredito porque os dois jogam no time do Supremo Tribunal Federal de alianças políticas e do que eles podem ganhar com o que eles não podem costurar ou pautar mas eles jogam exatamente no colo do Judiciário é uma ação e um planejamento estratégico eu não vou entrar em conflito com o meu eleitorado então Judiciário por favor pautem isso porque nós queremos a censura no Brasil Lud vamos lá a gente precisa realmente de um PL da censura a Constituição já não é muito clara já não temos ali marco civil da internet lei geral de proteção de dados crimes cibernéticos crime de injúria de calúnia de difamação já não é suficiente por que essa insistência a gente sabe por que mas não tem como sustentar um discurso desse pedindo um projeto de lei que é censura o que a Constituição por si só já proíbe Ludmila é o que você mesmo está falando a nossa Constituição e as nossas leis já garantem a liberdade no Brasil então é tanta liberdade é tanta liberdade que a gente já tem que eles precisam de um projeto de lei para reduzir esta liberdade e não por outro motivo o nome o apelido PL da censura é muito mais adequado do que o nome oficial da lei então o nome oficial deveria ser PL da censura porque a ideia dele a ideia desse contida nesse PL não é dar mais liberdade mas sim retirar a liberdade que esses donos do poder hoje entendem que está excessiva então isso é assim é um absurdo agora francamente falando eu acho que nesse momento agora agora imediatamente não existe nenhum clima nenhum zero clima para se votar PL da censura porque nesse momento o custo disso o custo político disso vai ser muito alto qualquer um que tente emplacar isso agora nesse momento histórico que a gente está passando vai ser taxado imediatamente e irreversivelmente como censor como ditador então eu acredito que nesse momento isso não vai ser pauta entretanto liberdade é aquela coisa que a gente tem que lutar por ela permanentemente não é porque de repente não vai ser pautado agora que não vai ser pautado daqui a algum tempo quando esse assunto esfriar então vira e mexe sempre essas pessoas que querem controlar que querem controlar o que a gente pensa o que a gente sente o que a gente fala essas pessoas sempre vão tentar emplacar o PL da censura ele vai ser aquele PL assim permanente se um dia ele for enterrado completamente ele vai ressuscitar com outro nome e com outro número e vai ser assim pra sempre a gente precisa criar meios criar estratégias utilizar inteligência pra não permitir que ele passe em algum momento histórico em que as pessoas estiverem dormindo então é isso que acontece e o que a Ana tava falando aí eu concordo inteiramente com a questão de o poder legislativo não querer certas pautas não querer votar certas pautas porque eles acabam se comprometendo são assuntos muito sensíveis como se o legislador tivesse que ter medinho de julgar certas pautas de decidir certas pautas o legislador ele foi colocado lá justamente pra isso é pra ele meter a mão mesmo naqueles assuntos polêmicos e votar lei ou revogar leis ou criar leis mas ele tem que ter coragem pra disciplinar as coisas caso contrário ele não tem nenhuma aptidão pra exercer o cargo de deputado ou de senador e o que a Ana tava falando é perfeito no sentido de que eles preferem muitas vezes quando o assunto é muito sensível pegar esse assunto e jogar no colo do poder judiciário pra que eles não se comprometam perante o seu eleitorado pra que eles fiquem limpinhos pra que eles fiquem bem na foto e o judiciário por sua vez sem nenhum constrangimento pega todos esses casos como se não tivesse nada acontecendo em vez de devolver e dizer isso aqui não é caso pro poder judiciário bom pessoal é isso aí mais uma semana mais uma semana começando né é triste esse confronto aí né que tá acontecendo entre Irã e Israel cara as coisas é tão difícil gente imagina a vida da gente já é muito difícil é muito complicada a gente luta contra tanta coisa pra sobreviver né tanta coisa que a gente tem que tá cuidando cuidando aqui cuidando primeiramente óbvio né primeiramente é Deus que guarda a gente primeiramente é ele que nos protege que nos dá um novo dia a cada manhã dá um ar pra gente respirar mas a gente enfrenta muitas batalhas pra de repente cara você acorda e vê que tem um cara muito louco pra mim tem problema sei lá mental não é possível é não hoje eu vou socar bomba em tal fulano cara que doideira é essa pra que isso velho meu Deus eu não consigo entender os motivos desses caras querer não é possível o cara deve tá com capiroto não tem não tem cabimento de negócio desse nem deve tá deve ser ele em vida deve ser ele que encarna no cara e gente pra que deixa as pessoas viver enfrentar os leão dela que ela tem de enfrentar a cada dia o ser humano não precisa de tá se autodestruindo não o cara não pensa pô vou jogar uma bomba no prédio ali gente tão de pessoa inocente que tem ali como que esse cara consegue dormir como que esse cara consegue ter paz fazendo uma coisa dessa é macabro gente é quando eu começo a pensar nessas coisas assim eu não consigo entender a humanidade eu não consigo entender o ser humano fica difícil entender o ser humano fica difícil entender a mente desses caras eu não consigo achar uma lógica pra isso qual é a porcaria do motivo que o cara não quer deixar outras pessoas ter uma vida igual ele tem né ele tem uma vida por que ele não quer deixar que as outras pessoas vivam também pô ninguém tá fazendo nada pra ele de mal né ele tá lá de boa tá de boa lá na casa dele sei lá no palácio dele lá tranquilo não tem ninguém incomodar o cara não tem ninguém caçando encrenca com o cara sei lá indo lá provocar ele né igual Mijipijing ficava provocando Mijipijing jogando explodindo bomba pra tudo quanto é lado ali não tem isso não tem só que é vamos voltar aqui né pro nosso país esperar assim eu já tô tão tão cabreiro tão com medo né cabreiro que fala a gente ah tal coisa agora vai aí de repente não ia ah tal fulano tem um pendrive agora vai não ia ah tal fulano vai revelar a verdade vai o Brasil vai entrar e não iria não ia será que não tem alguém muito maior do que o que a gente pensa por trás de tudo isso será que essa única pessoa faria tudo que isso que ele está fazendo arriscando tanto não tiver alguém bem maior por trás porque se dessa vez não for com certeza tem uma força maior do que a gente imagina por trás de tudo isso né com certeza vai ter porque aí gente a pessoa chegar a falar que tem isso tem aquilo tem as provas tem porque falar até o momento que você está só falando não vale né não vai valer nada só ficar falando tem isso tem não vai valer nada você tem que mostrar colocar na mesa hoje já tira o print né ó tá aqui aí vocês aí do brasil vê o que vocês vão fazer com isso as provas estão aqui eu não vou mais aceitar tal coisa na minha plataforma porque isso aqui é errado e aí tá nas mãos de vocês eu tô dando aqui a a arma né que hoje é informação pra vocês fazer o que quiser com essa informação vocês tem o poder de colocar o país de vocês no trilho novamente aí vai de vocês tomara que isso seja feito pra gente ver quem são esses deputados se eles são estão lá pelo povo ou se eles estão lá apenas pra serem vendidos e serem de uma única ideologia independente do que aconteça né o negócio é que eles são muito Maria vai com as outras eles perceberem que o povo está contra aí eles vão vão junto a imprensa começar a bater a imprensa começar a ver que ela está caminhando para o lugar errado a imprensa também vai começar a bater então se alguém pegar o caminho todo mundo vai junto né é igual quando aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro todo mundo pegou a mesma trilhada né é não vamos ir que vai 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 o outro lá o negócio vai 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 aí pegou todo mundo e foi aí acabou acontecendo aí que a gente viu né infelizmente tchau 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 Obrigado.